Salve, salve galera, salve, salve geral, tamo junto parceiros! Meu nome é William Silva, tenho um canal no Youtube, pra quem não é inscrito, se inscreva e já deixa aquele joinha, né? Já tô planejando aí fazer um projeto sobre perguntas e respostas na área fitness, né? Onde a pessoa pergunta e eu respondo. Já tenho perguntas aí, já vou começar a responder pra galera, entendeu? Então tamo aí, solta o vídeo, vamo lá! E aí, galerinha do meu canal! Estão ligados aí? Se inscreva se você não é inscrito, compartilhe, que eu tô ligado, você vai compartilhar! Então já mete o dedo aí, já deixa o like, né? Já deixa aquele joinha e compartilhe também com a galera! Então como eu falei pra vocês, tô com um novo quadro aí de perguntas e respostas sobre... Sobre perguntas e respostas, sobre maromba, sobre... Na área fitness, né? Tem uma primeira pergunta aqui, William Silva, o que faço pra ganhar músculos? Quero começar na academia, o que você me sugere? O que eu devo tomar? Sabe o que você deve tomar? Vergonha na cara, parceiro! Você tem que tomar vergonha na sua cara, porque isso é um frango, né? Tá começando agora na academia, você já quer tomar as paradas, pô! É foda, mano! Você tem que fazer uma boa alimentação, meu parceiro! Você tem que comer pra caralho! Você tem que dedicar os ferros, entendeu? Você tem que construir uma massa produtiva ali naquele seu corpo! Você tem que dar uma crescida primeiro, pra depois você querer tomar alguma coisa, né? Fazer dieta também, né? Lógico que a dieta manda, né? Não vai querer encher a cara de suplemento, bomba, sei lá! Essas coisas todas, esses porra todos aí! Você tem que fazer o que manda, mano! Tipo, malhar certinho, comer, sabe? Fazer a dieta, né? Descansar também, que isso também conta, né? Porque eu já fiz isso no passado, né? Eu malhava pra poder curtir carnaval! Eu malhava pra poder vestir uma roupa top, entendeu? Eu malhava pra sair com as negras, entendeu? Então é foda, pô! Já até meti ADE no braço, pô! Pra poder vestir uma badá, pra ficar com bração, né? Curtida, assalha! Já fui desses! Já fui esses frangos! Hoje em dia eu aprendi muito, pô! Aprendi muito! E eu, né? Nesse mundo fitness aí! Então, a galera acha que é só chegar e tomar! Não é só tomar! Não é tomar! É você chegar e fazer o que deve ser feito! A galera acha, ah, mas... Ah, não tô crescendo! Porra! Tô frango! Já tem um tempo que eu tô na academia e não cresço! Porque você tá fazendo errado, pô! Né? Eu acredito que na academia eu faço o que tem de ser feito, né? Porque é foda, pô! Eu já passei por isso, né? Então, Jonathan, eu vou sugerir pra você fazer o que eu falei pra você! Malhar certinho! É... Comer pra caramba! Porque a alimentação conta muito, né? Né? E dedicar ao máximo, pô! Né? Depois você vai no médico, né? Ver o que precisa ser feito pra você tomar alguma coisa! Não vai meter na cara dos anabolizantes, não, hein? Você tá louco? Então é isso, pô! Deixa de ser frango! Corra atrás dos seus objetivos! É nós aí! Tamo junto!